Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia Maria Antônia Marinho, filha de Roberto Irineu Marinho e presidente do Conselho de Administração das Organizações Globo, está causando revolta nos vizinhos no novo condomínio que está morando. As informações são do jornalista Leo Dias, do jornal O Dia. De acordo com a publicação, os moradores estão incomodados com os seguranças da herdeira da Globo, pois eles ficam observando e querem saber de todos que entram e saem do condomínio. Inclusive, a casa é toda blindada e já tem uma cabine de segurança, também blindada, dentro da casa. Vale lembrar que neste mesmo condomínio moram as atrizes Susana Vieira, Tata Werneck, Letícia Spiller, entre outros. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.